Olá pessoal, estamos aqui então para falar do Autoestudo 1 hoje que é essa introdução sobre licitações. Então como a gente já viu lá no material, as licitações elas acabam aí por ser obrigatória desde a Constituição aí de 1998, sendo regulamentado em lei a partir de 1993, a partir da lei 8.666 e aí então todos os municípios, entes da federação, comunhão, estados, distrito federal e municípios, eles são obrigados a ter esse processo licitatório. Então qualquer pessoa pode participar do processo licitatório, seja física, empresa de grande ou pequeno porte, inclusive os microempreendedores individuais, desde que satisfaça os requisitos que estão em edital. Então a licitação ela nunca será sigilosa, por quê? Porque qualquer cidadão ele tem esse direito público de acessar e acompanhar os atos e desenvolvimentos, com exceção apenas dos conteúdos dos envelopes das respectivas propostas do processo licitatório. Esses conteúdos eles só serão abertos e divulgados no momento do certão. Então por que criou-se essa lei de licitação? Principalmente por causa de três fatores. Por quê? Porque primeiro precisa-se de transparência, integridade e eficiência dentro desses processos. A transparência, ela vai criar um processo de transparência mesmo para a contratação das empresas. A integridade, ela busca garantir aí a execução, a integridade desses contratos de forma íntegra. E a eficiência, ela busca aí ter uma maior eficiência buscando reduzir as burocracias e garantindo as execuções desses processos com extrema qualidade. Então a gente tem dentro desses processos licitatórios uma nova abordagem da lei, que é a lei 14.133 de 2021. Então ela vem o que? Ela vem para substituir essa lei 8.696 de 93. Então dentro da lei de 93, a gente tinha aí seis tipos de licitação, que seria a concorrência, a tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Já na lei 14.133 de 2021, a gente tem extintos dois tipos de licitação, que seria a tomada de preço e o convite. Então hoje a gente tem concorrência, concurso, leilão, pregão e uma novidade que foi inserida aí dentro dessa lei, que é o diálogo competitivo. Ressaltando, pessoal, que o pregão, ele não era regulamentado aí pela 8.666 e sim pela lei 10.520 de 2002. Contudo, né, agora nessa nova lei, ela já abrange o pregão como um todo. Dessa forma, eu vou falar um pouquinho para vocês aí do que que se trata cada forma de licitação que já está sendo abrangido pela nova lei aí de 2021. O primeiro módulo licitatório que a gente tem seria a concorrência, que seria a modalidade mais ampla de licitação que existe, pois ela permite aí a participação de qualquer licitante interessado na realização de obras e serviços, né, e na aquisição de qualquer tipo de produto. Então, justamente por permitir a participação de qualquer licitante interessado, é a modalidade que apresenta licitações mais rígidas na fase da habilitação. Então, dentro dessa fase da habilitação, o pregoeiro, ele vai colocar algumas coisas mais específicas ali no edital para esse tipo de licitação de concorrência. Por quê? Porque é uma modalidade de licitação que vai servir para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns especiais de engenharia. No caso da engenharia, são obras acima de 3 milhões e 300 mil e para serviços aí, de compras e serviços normais, valor superior a 1 milhão 430 mil. Então, isso seria a concorrência. A outra modalidade licitatória é o concurso. O concurso é uma licitação especificamente feita para trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, cujo critério de julgamento será a melhor técnica ou a melhor conteúdo artístico. Então, é para essa concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Então, é comum muito esse tipo de licitação para concursos de arquitetura, urbanismo e até designer, tá? Outro tipo de licitação que a gente aborda aí dentro da 14.133 é o leilão. Então, o leilão é uma modalidade de licitação um pouquinho diferente dessas outras. Por quê? Porque ele serve para vender os bens públicos. Então, ele vai servir para alienação de bens móveis e imóveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Então, é quando a prefeitura coloca lá todo o pátio de máquina dela que não serve mais para fazer o leilão. Essa seria a modalidade. Seguindo ainda, a gente tem aí o pregão. O que seria o pregão? O pregão é a modalidade licitatória que é obrigado para aquisição de bens e serviços comuns cujo critério de orçamento poderá ser o menor preço ou o maior desconto. Então, ela é uma modalidade que é utilizada para realizar as compras e contratações públicas em razão da transparência e celeridade do processo. Hoje em dia, o pregão é a modalidade de licitação mais utilizada dentro das prefeituras. E, geralmente, ela pode ser feita de dois modelos, eletrônico ou presencialmente. A maioria das prefeituras, hoje em dia, elas estão usando o modelo eletrônico porque é muito mais fácil. Vocês podem entrar em sites como o Compranets e a BLL licitações que vocês vão ter uma noção geral de como que acontece o pregão por meio desses sites. E, por último, a gente tem o diálogo competitivo. Então, essa é a novidade da 14.133. Ela vai trazer diálogos aí com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito aí de desenvolver uma ou mais alternativa capaz de atender às suas necessidades, devendo, então, os licitantes a apresentar propostas após o encerramento do diálogo. Essa modalidade de licitação, ela é indicada para situações em que a organização deseja contratar serviços ou produtos mais técnicos, digamos assim, que podem nem sequer existir no mercado ainda. Então, é um processo baseado, essa modalidade é baseada nos países europeus e, em alguns casos, a precisão exigida pela organização, ela pode ser grande o suficiente para que devam ser resolvidas e orçado em um diálogo. Então, um exemplo que a gente pode citar aí é, por exemplo, o que eu quero fazer do meu setor de tributação um pouco mais eficiente com um software novo desenvolvido especificamente para a minha prefeitura. Então, eu lanço o edital, as pessoas interessadas, elas vêm para esse edital, mas elas conversam para saber exatamente o que a prefeitura precisa, quais são os pontos que eu quero que contenham nesse software para, então, assim, dar a proposta final. Então, hoje a gente viu um pouquinho aí das licitações, os cinco tipos de licitações abrangentes aí na Lei 14.133, e no módulo 2 a gente vai falar um pouquinho sobre as fases licitatórias. e no módulo 2 a gente vai falar um pouquinho sobre as fases licitações.